Ó, quem é família vai amar isso daqui. E é tão barato, pessoal, tão barato, que vocês vão cair duro, né? Então, ó, já já vou mostrar pra vocês, é super legal mesmo, tá? Eu tenho novidades sobre a sala VIP do C6 Bank, tá? Então, eu estive lá na sala VIP do C6, então eu acabei... Eu tenho novidade pra vocês, e isso que vocês estão vendo aqui agora... Ah, gente, eu quero... Eu quero passar pra vocês aqui, vocês vão ficar duro, assim, ó. Pega caneta e papel na mão. Vamos lá, todo mundo. Caneta e papel na mão, porque o que eu vou falar aqui agora é uma coisa, assim, surreal, tá? Deixa eu... Primeiro, antes que escurece, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar a imagem, só pra vocês poderem ter noção do que que eu estou falando. Pera aí, ó, quem viu, ó. Deixa eu virar a imagem aqui. Deixa eu ver aí, agora sim. Agora sim. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha o resort. Gente, deixa eu abrir aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo levar vocês lá pra fora comigo. Olha isso. Oi, Brasil! Aqui, aqui. Oi! Tem aquela... Olha lá, pronta. Oi, Brasil, olha lá. Viu? Oi, Brasil! Olha lá. Tá vendo? Ó, pessoal, pra criança aqui, ó. Parque pra criança. Piscinas de todos os tipos. Sabe onde tem esse mar aqui? É o Oceano Pacífico, pessoal. Eu tô aqui no Oceano Pacífico. Olha que maravilha. Tá? Olha que beleza. Aqui é o restaurante, pessoal. Aqui é maravilha. Tudo de graça. Ó, restaurante, restaurante, hotéis. Agora, gente do céu. É Brasile com Z. Tá? Brasile com Z. Eu não vou fazer a live aqui fora. Eu não vou fazer a live aqui fora. Por quê? Se eu fizer a live aí fora, tem música da Xuxa. Tá tendo música da Xuxa. Vai cair a nossa live. Né? Então, vai cair a... Tá tendo música da Xuxa lá fora. Então... Então, pra evitar a BO, né? Nós vamos passar nada de Xuxa aqui, não. Tá? Vamos lá. Né? Hi, Brasil! É, meus amigos. Aqui é assim. Você tem que falar o espanhol arranhando. Gente, é uma delícia. Tá? Eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Vocês vão ficar assim... Estarrecidos. A gente tá cansado de ficar só aí no Brasil. Fazendo a mesma coisa. E vocês podem fazer aqui também, também, mais barato. Caneta e papel na mão. Que eu vou mostrar... Vocês vão vir pra cá. Eu quero que vocês vêm pra cá. Vocês vão ver a hora que eu mostrar a foto aqui. O Xen... Sabe o Marcelo Xen? Ó, olha pra mim. Olha pra mim, ó. Marcelo Xen. Então, o Xen se prepara porque o Xen vai querer vir pra cá. Tenho certeza. Ele, a mulher dele... Aqui é o lugar exato pro Xen. Cara, tudo de primeira. Tudo. Coisa boa. Mardok. Você vai amar esse lugar, cara. Ó, quem é família vai amar isso daqui. E é tão barato, pessoal. Tão barato. Que vocês vão cair duro. Né? Então, ó. Já já vou mostrar pra vocês. É super legal mesmo. Tá? Super legal. Tá? Então, gente. A todos vocês inscritos e membros do canal que estão aqui comigo. Sejam todos vocês bem-vindos, viu? Obrigado pelo carinho, pela força aí. Deixa eu pegar aqui que eu quero mostrar pra vocês a passagem. Eu quero mostrar pra vocês aqui o Tudo Azul. Né? Eu quero mostrar o cartãozinho. E quero mostrar meu café. E quero mostrar também Tudo Belezura. Tá? Então, vamos lá, ó. Toda vez que vocês forem viajar pra fora do Brasil, primeira coisa que eu falo pra vocês, eu sempre trago comigo umas 3, 4 peças dessas. As tomadas aqui é diferente. Então, tem que ser essa tomada aqui, ó. Tá vendo? É tomada americana. Tá vendo, ó? Então, sempre traga com vocês umas 3, 4 pecinhas dessas pra vocês carregar celular, notebook, porque aqui só funciona, né? Aqui nós estamos 2 horas de Miami. Tá? Eu tô no Panamá. Então, vocês estão me vendo aí, mas eu tô a 2 horas de Miami só. Tá? 40 minutos do Costa Rica. 40 minutos de Costa Rica. Tá? Então, ó. O que que eu... Eu vou falar pra vocês aqui o que aconteceu direitinho. E vocês vão marcando aí pra vocês virem pra cá. Gente, que lugar... Olha, eu nunca fiquei tão surpreso quanto eu fiquei aqui. Porque esse hotel, ninguém me indicou. Foi eu que achei. Então, é palmas pra mim. Eu procurei sozinho. Um luxo. Nunca vi ninguém falar desse hotel. Então, assim, se tem na internet, eu nunca vi. Porque eu achei isso aqui que é uma beleza. Tá? Já vou adiantar pra vocês, ó. O nome do hotel. Ó que beleza. Dreams. Plaia. Bonita. Dreams. Dreams. Plaia. Bonita. Olha que luxo. Ó. Ó. O Shane. A esposa. E os seus filhinhos. Aí, ó. Tá vendo? Dreams. Plaia. Bonita. Ó. Gente. Vamos lá. Como hoje não tem... Eu não vou divulgar parceiros. Mas eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem se inscrever no canal. Botãozinho vermelho. Você inscreva no canal. Botãozinho azul. Você vira membro do canal. Como eu não tenho QR Code. Chama o Edinho nesse número aqui, ó. Chama o Edinho nesse número. Que o Edinho tá aí com vocês nesse número aqui, ó. Quer ver? Ó. Chama o Edinho nesse número aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu vou cantar pra vocês. 16 9 8 1 0 1 9 5 8 1. 16 9 8 1 0 1 9 5 8 1. Lá o Edinho vai ajudar vocês a virar membro. Passar os contatos dos gerentes dos bancos. E nós temos gerente agora do Bradesco Prime, do Uniprime, que é o Sis Prime, do Itaú Personalité, da Caixa, do Santander. É, meus amigos. O negócio tá voando. Chama o Edinho, ó. Nesse número. 16 9 8 1 0 1 9 5 8 1. Pra você virar membro do canal. Ó que beleza. Ó que homem maravilhoso. Ó que change, mano. Hã? Aí, Mardoc. Ó o Leandro Vieira, ó. Olha que corpo, Mardoc. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem. Quem é que não quer uma coisa dessa, Mardoc? Um anjo de asas. Aí, ó. Já pensou? Eu nunca imaginei que eu faria um negócio desse. Olha lá. Dreams. Olha lá. Dreams. Playa bonita. Olha lá. Dreams. Playa bonita. Gente. Olha aqui o lugar. Olha isso aqui. Olha o lugar. Olha isso. Olha isso. Podem ver. Olha que coisa linda. Gente, é tão bonito. Cara, vocês podem vir pra cá que vocês vão amar, tá? Pessoal. Gente. Quer ver, ó? Olha o que tem aqui, ó. Ó. Gente, olha isso aqui. Ó o Clóvis. Ó o Clóvis deitado. Achei o Clóvis aqui, ó. Aí, ó. Ó o Clóvis na praia. Ó o Clóvis na praia. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso daqui. Gente, é muito bonito. Tá? Gente, é assim, é surreal, tá? Olha a piscina, pessoal. São quatro piscinas enormes, gigantescas. Olha isso. Vou falar o preço pra vocês já, já. Vocês vão cair duro. Vocês não vão acreditar. Olha o quarto. Olha o quarto. Olha o quarto. Olha o quarto. E pasmem vocês, dentro da aeronave hoje, Um membro do canal me reconheceu, né? E ele falou, pô, Leandro, aqui nós dois da executiva, né? Ele também pegou a executiva. Então, só pra vocês verem que é verdade, ó. Eu peguei a Copa Airlines executiva, tá? Executiva. Primeiro, eu escolhi o primeiro assento. Só tinha eu escolhido os assentos da executiva. Então, eu peguei o assento 1B, ó. Da executiva. Fabrício, Fabrício, fica atento que eu vou falar aqui do C6Bank. Tem que você corrigir lá correndo no seu blog, lá do Lounge Free, tá? Então, o que acontece? Eu comprei essa passagem, pessoal, de São Paulo. Pasmem vocês. De São Paulo pra o Panamá. 101 mil milhas. 101 mil milhas. 101 mil milhas vezes 12,35. 1.247 esta executiva. 1.247 esta executiva. Ah, mas a Copa não presta. Eu vou mostrar pra vocês. Muitos falam da Copa, que a Copa é ruim, que a Copa não sei o quê, blá, 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 blá. Então, dá uma olhadinha, só pra vocês terem noção, como que a Copa, como que fica dentro da Copa. Olha isso. Olha isso. Gente, você deita, ela vira uma cama 100%. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Você dorme na executiva da Copa, é um luxo. Olha aquele servinho de manhã. Olha isso aqui. Deixa eu travar aqui, pra não girar. Olha pra vocês verem. Olha isso daqui. Olha isso daqui. É assim a posição da cadeira. Olha isso. Dentro da executiva. Olha isso daqui. Talheres, ó. Talheres. Aguinha, ó. Tá vendo? Ó. Cara, olha aqui. Business, business, dreams, ó. Tá? Ó, ó como que inclina. Olha como que inclina. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Só pra vocês terem noção, tá? Ó como que ela inclina. Ó lá. Então, assim. Só pra vocês terem ideia. Quando você... Eu peguei a executiva nova da Copa, tá? Então, assim, ó. R$ 1.200, uma executiva. Uma executiva boa. Boa. Espaçosa. Individual. Individual. Cobertor. Travesseiro. Bebida à vontade. Comida à vontade. É. Deram... Deram... Cadê a bolsinha? Eles deram essa bolsinha aqui, ó. Ó. Deram essa bolsinha junto, ó. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho pra vocês verem aqui. Eles dão uma bolsinha também. Pra você... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Eles dão... E é de metal, ó. O chaveirinho de metal, ó. Olha que bonitinha. Você ganha uma bolsinha décima necessaire e essa chaveirinho de metal, tá? Então, assim, gente. Olha. Eu, quando tenho que meter o pau, eu meto o pau sem dó. Que vocês me conhecem. Mas, quando tem que falar coisa boa, eu falo também. Gente, essa Copa me surpreendeu porque eu só recebia... Gente, todo mundo falando mal. O Clóvis, o Jean, o Mesquita, o Kleber de Campinas, o Rodrigo, o Thiago, o Mardoc, o Lúcio, o Jalen, o Kenio, só metendo o pau nessa Copa. Cara, eu falei, eu vou enfrentar isso daí. Quando eu entrei nessa Copa, o avião é pequeno, só que o assento é 2x2 e a econômica é 3x3. Se vocês vissem o tratamento na entrada da Copa, vocês caem duro. Vocês caem duro. que atendimento maravilhoso. Eu falo que a comissária, né? Eu falo que é garçom, né? Você tem que ver o tratamento. Senhor Leandro, quando estiver dormindo, posso acordar para tomar um café? Eu falei, lógico. Eu quero um café. Dois cafés, pessoal. Dois cafezinhos. Aí serve café, pãozinho, salada de fruta, omelete, refrigerante, suco, tudo que você imaginar. Uma delícia. Uma delícia, tá? Então, assim, podem pegar 101 mil milhas, está de graça. Abertura. 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 Abertura.